e tá subindo vídeo tá subindo aqui mil e cento poucos sem um software chamado bitmeter e essa foi a bitmeter aqui ó settings aparência cor transparência como é que vai aparecer opções se você quer quilobits, quilobytes, megabits, megabytes e de média velocidade que sobe e a velocidade que desce aqui é que sobe que é que desce a minha velocidade de 10 mega então o máximo que sobe é 1 tá então é o bitmeter mais que que tem a ver o bitmeter com as coisas aqui não tem nada a ver lá também acho é que eu esqueci aqui uma coisa no último vídeo é aqui tem outro lugar melhor ainda para achar dos meus amplificadores que é o Greg é o site do Gregerskine foi um dos primeiros que eu utilizei para arquivar os esquemas tudo era desenvolvido no fórum né tudo tudo era desenvolvido conversado discutido debatido nos fóruns no fóruns no fórum e aí depois tinha que ter um lugar assim com base onde as informações estivessem assim mais sintetizadas mas assim arrumadas e mais sintéticas entendeu o esquema o layout então aqui tem alguns amplificadores dxamplifier hr2 o prestígio 1 hr turbo dx trust blame st blame st a paul supply dx é mas essa aqui é uma fonte simples tá não é a fonte super fonte de x não tá é uma fontesinha sem vergonha zinha né é bem básica tá o que é o processador aqui é um só tem um core não é do core não é coisa simples aqui é bem simples é tá aqui o primeiro dos amplificadores o dxamplifier pô isso vendeu igual chuchu na feira é mas quem ganhou dinheiro mesmo que isso foi eu não foram chinês que copiaram essa merda saíram vendendo a dar com pau os caras copiavam até esses esquemas do site e aqui tem informações de como ajustar né tem a placa a visão superior da placa e a visão inferior da placa tem que esperar e aí o chinês copiaram isso tudo saíram vendendo eu fiquei pau da vida cara não me deram nenhuma plaquinha de presente roubaram o amplificador bicho os caras se encontrava essa mesma placa aí rapaz sendo vendida pelo chinês xing ling viu e não foi nada autorizado e essas peças externas aqui o circuito de bias que eram circuito externo cavalo preso em cima do transistor de potência é o transitor sensor sensor de calor ficava nessa plaquinha né o carro no plaquinha parafusado no mesmo parafuso do transistor npn ou pnp sei lá é certa que você ajustava a corrente de repouso ajusta ajustes aqui tem os ajustes isso aqui tá tudo no dxamplifier o primeiro deles tem a certeza que os capacitores estão descarregados e instale um registro de 10 ohms 5 watts no registro projeção insere com um colo todas as linhas de alimentação aí tem o diagrama aqui ó clica tá vendo o diagrama negócio organizadamente organizado você tá vendo o negócio bem feitinho né diagrama tá vendo tudo aqui era tudo no capricho tá vendo aqui se ajusta o trimpote no meio aí mostra ali entendeu e tem de vários amplificadores inclusive um que a turma vai gostar esse dhre tubo ele é mais caceteiro dá porrada eu acho que é isso que dá porrada e ele é mais possuente tá porrada porrada mesmo é a porrada o e tá aqui pode usar seis saídas dá cacete ele em dá cacete alimenta com mais menos 70 vou de dar porrada e tem tudo como ajustar ele como é que faz como é que não faz a placa entendeu a placa tem a placa do fundo não isso aqui não do tubo não peraí é isso aqui é do dx enfim tem algumas informações aqui o que não tem aqui no greg no site do greg greg os carros nem um cara da austrália ele é um amigo da austrália o contato para quem está o contato ver que é um endereço que nem existe mais o que eu usava outro endereço é caso já em 1951 vale na na bola também vale havendo contato comigo né então tem esses é que eu tinha esquecido de mencionar para vocês esse site do greg aqui ó eu precisam ter que esperar posso comer enquanto tá esperando dá licença vou comer ela e tem um esquema parece o esquema não é um é de aguardando usuários trp não sei o que pediria papai aguardando e tom lhe aguarda são aqui aguardamento toma espera aqui aguardância aqui eu preciso um ele já tem ó transistores nas linhas de alimentação ele tem um ccs alimentando e saídas por ele é sudo de tecnológico aqui cara olha o diferencial dele é composto o espelho de corrente por aqui o amplificador de tensão é cheio de mais mais e menos mesmo esse usando ficadores mais descassetantes mais invocados tecnologicamente dos que eu fiz viu isso aqui eu deixei precisam ele bota para derreter em vocágio e daí caceteiro também dá porrada 63 volta ele dá porrada mesmo tá entendendo toma-lhe porrada e com distorção baixa de 0,00000 0000 sabe não é 0.004 uma coisa assim mas assim mesmo é menos que os outros então você acha meus amplificadores também aqui e nesse site do greg de greg sky tem um dx blame que é um dos últimos últimos é um amplificador muito bom muito bom mesmo de verdade verdadeiramente bom e esse aí milhares milhares não centenas de brasileiros montaram aqui é uma placa multi multi se muito multi amplificadores na mesma placa você pode montar o dxb ms dxb mst dxb mk2 dxb m super sarja mudando essas peças as demais peças na placa estavam com os valores os escritos escritos na placa estava já os valores e impresso já né impressos nas placas os valores e como é que é que aumenta essa porra aqui e não sei como é que aumenta essa porra aqui esse velho aqui esse é o velho é o não vendo as peças estão com os valores marcados acho que não estão com valores marcados não aqui tá tudo com c14 c18 babaquice mas eu sei que na na placa ensina as placas que eu mandei fazer que os brasileiros montaram tem valores só as peças que são especiais para cada um desses quatro modelos é que você tinha consultar a tabela para a placa da fonte nova placa de fontes tinha protetor de alto-falantes só com inserção retardada tá me entendendo inserção retardada que se tinha descendo a saída pra que desarmava quando você ligava ele demorava algum tempo pra que ligava os alto-falantes até entendendo se tivesse algum curto numificador a plaf desarmava tivesse excesso de temperatura plaf desarmava era invocado esse negócio o negócio era um projetão e eu tenho até hoje não tem plaquinhas dessas aqui se for um cara aqui de recife quiser fazer algum rolo comigo eu acho que até arrumo placa mas tem que ser um cara que local ah não vendo eu ainda tenho eu acho que placa isso aqui é isso aqui foi uma cópia foi feito pelo Nabuco baseado no revista Silicon chip isso não pude vender para os estrangeiros, porque tem direitos autorais aqui, propriedade aqui do coisa, os amplificadores é projeto meu, mas isso aí não é não e conversa cumprida, né muito papo furado, né gente, um abraço pra vocês volto qualquer outra hora com ferro de soldar, mostrando alguma coisa prática, em vez de ficar de blá 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 eu vou continuar instruindo vocês através dos vídeos, mas não pessoalmente pessoalmente não, receber assim no e-mail e ficar de papo pessoal, não dá tempo pra isso não tem condição não, mas assim nos vídeos eu vou continuar a dar instruções vou responder algumas questões no próprio youtube questões que estão embaixo do vídeo nas linhas de comentários e estamos aí enquanto estiver vivo haverá paixão pela zolotrônica tem muita, tinha o trust também, esquema do trust, o trust é um amplificador pequenininho no estilo bem antigo pra quem é velho como eu, que gosta de amplificador que tem a condensador na saída esse foi projeto meu eu tive que calcular ele inteirinho montei protótipos aqui, o trust trust é confiança confiança é invocadinho esse amplificador tem um grave bonito, bicho esse é o trust aqui tem capacitor na saída é o trust, 2009 oh, é o trust chega de papo muita conversa afiada até logo amigos